Música Bom, estamos aqui na Eletrac, na comunidade, a terceira edição do programa. Já fizemos em todas as edições quase 2 mil atendimentos. Fizemos o nosso programa de eficiência energética, entregamos geladeiras, um recadastramento do CRAS, tarifa social, parcelamento de conta, mudança de titularidade. Enfim, estamos aqui tentando trazer para o nosso cliente todas as oportunidades para que ele se sinta mais acolhido, se sinta atendido e esse é o nosso objetivo. Música Eu vim fazer a negociação da minha energia. Aí a menina informou que hoje tinha aqui uma negociação. Se Deus quiser, deu tudo certinho, porque agora pode só pagar, mas vai dar certo também. Música Tudo de bom, fui muito bem atendida, estou sendo bem atendida. E estou só louvando a Deus e as pessoas que estão me atendendo, estou dando muito obrigada. Música Aí passou avisando que a gente tinha que vir, ia ter um evento aqui para negociar direitinho. Aí eu vim, estou aqui, graças a Deus negociei. Então eles fizeram aquele papel de gente maravilhosa, de vir aqui, a gente vem de pé, né? Vem no sol, mas vem andando, caminhando e chega até aqui, resolve o problema e vai para casa. Eles estão de parabéns. Estou feliz. Eu soube que estava acontecendo um eletroacre na comunidade e eu vim para cá para participar, na qual eu consegui, eu vim buscar meu objetivo. As pessoas me ajudaram e eu consegui negociar. Eu estar realizando esse sonho, né, de ter esse desconto maravilhoso, é a maior felicidade do mundo. Hoje eu estou, eu posso dizer que sou um milagre de Deus na minha vida. Música Fazendo tudo o que for necessário para atender com cordialidade, qualidade, que é a marca da Eletroacre Grupo Energiza. Música 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 Música